Uma Morninha agora Não há Nancy sem uma Morninha Não há música de Cabo Verde sem Morninha Quinta Livellinha sem Morninha também não faria sentido Então aqui uma muito bonita Da autoria de Amandio Cabral e de Torino Chantra A primeira música do meu álbum novo Fumim sem Boa Mora Fumim sem mecha Sembo Fumim sem Fumim sem Fumim sem Fumim sem Fumim sem Fumim Legenda Adriana Zanotto Minha coração é bom jardim e bom sorriso é flor Foi tudo pra mim, foi tudo pra mim e é nada sem amor Minha coração é bom jardim e bom sorriso é flor Foi tudo pra mim, foi tudo pra mim e é nada sem amor Sem bom, sem bom amor Minha céu sem estrela Minha fonte sem água Minha pervida na noite Sem bom, sem bom amor Minha céu sem estrela Minha fonte sem água Minha pervida na noite Minha destino é sobrou Minha vida e bom amor Cabo de chão sofreu Cabo de chão sofreu Nasceu na bu sorriso Minha destino é sobrou Minha vida e bom amor Cabo de chão sofreu Cabo de chão sofreu Nasceu na bu sorriso Minha Lorenz Minha tea Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto